Música Música Hoje é noite Eles pagam com o sangue! 2-6, Echo está no terceiro convés para o B. Atenção, o ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido. Pouso em três minutos. 2-6 desligado. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida, mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar as cidades se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir já. 3-1 para 2-6 tiros. Em movimento para proteger o IAB. Manterem contato. Copiado, 3-1. Bravo faunado. Reposicionado e pronto para evacuação. Trinta segundos. Entendido. Trinta segundos. Tem um grupo numeroso de desconhecidos passando pelo portão da frente. A Alcantara está lá embaixo. Eles invadiram o perigo. Põe a gente no telhado. Entendido. Temos que chegar a eco rápido. Tem coisa a caminho deles. Não está aqui. Temos que chegar no atleta. RPG. O levantador não foi assistido. Vamos ter enganado. Fui atleta. Temos que chegar. Sai. Sai. Que merda. Fica com o esforço. Não está aqui. Fica. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Estou aqui. Está aqui. Está aqui. Tá ferido? Tá tudo bem. Eco 3-1, extração falhou. Caímos no telhado. Entendido. Qual o plano, capitão? Tem um abrigo no porão. Vamos lá, estaremos atrás. Entendido. A gente está indo. A gente tem que chegar no abrigo antes da Alcatala. E os civis? Sim, senhor. A Alcatala veio atrás do Lobo. Nós também. Que bom que você chegou. Eles precisam de cinco minutos para terminar. Como posso ajudar? Encontre armas. Barricada nas portas. Mas vocês são a equipe de extração. Não a sua. Você, abre essa porta. Tranca ela quando a gente sair. 6, Eco 3-1. O Lobo está seguro. No abrigo do porão. Atenção, o açougueiro está lá fora. Camisa amarela. Coleta madeira. Estão invadindo agora. Precisamos de um novo ponto de extração. Rápido. Merda. A gente tem que atacar, senhor. Negativo. Se chegarem nesse lado do vidro, vão alcançar um Lobo antes da gente. Ficou claro? Sim, senhor. Boa. Vai na frente. Você. Abre sua porta. Recue. Tem que sofrer o Lobo. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. Eu. E você, Capitão? Vai deixar eles morrerem? Você fugir? Bobo, Bobo. Sim. Let's kill him. Dale, a gente está aí. A vida dele, Sargento. Agora, Sargento. Entregue o Lobo. Misericórdia é fraqueza. Traga o caminhão. Ei, a gente pega ele. Conte com isso. 3-1, veículo inimigo a caminho. Qual é a situação da extração? O Fred está bloqueado. Tem saída, Capitão. Por enquanto, aguentem firme e fiquem calmos. O Fred está bloqueado. Alguém invadiu o Fred. Eles estão indo em alguma direção. Entendido. Vamos para o Corão, Kyle. Vai na frente. Está trancada. Deixa comigo. Vá na frente. Vá na frente. Vai na frente. Vá na frente. 3-1, a gente está no coronel. Entendido. Aveso, tem inimigo. Vá na frente. 3-1, estamos aqui. Farah, você ainda está na luta Sempre, capitão O embaixador ainda está lá preso, senhor Mantenha ele na linha, ele é nossa chave Hadir, muito obrigado O prazer é nosso Omar Sulaman Nos conhecemos? Quando você estava do nosso lado O Lobo era um libertador Eu ainda sou, irmão O pessoal da Sogira está se aproximando do embaixador, capitão Entendido Caio, atenção nas câmeras E conduz o embaixador à segurança Quero o cartão dele para as portas dos fondos O resto comigo Senhor embaixador, não escuta? Voltou em cara à porta Stacey se esconde Embaixador? Ai meu Deus Não, não Espera aí Merda Capitão, o embaixador foi abatido Mas eu posso levar a assistente dele até você Beleza, precisamos do cartão Alô Tem alguém me ouvindo? Alô? Aqui é o sargento Kyle Garrick Stacey, Stacey Davidson Siga exatamente minhas instruções e ficará segura Pega o cartão de acesso do embaixador e vai até a porta Tá, eu estou com o cartão de acesso E agora? Vai para a direita, tem um armário no final do corredor Se esconde pela porta Você não devia estar no meu país Meu país Aqui não é seu país Espera aí, não Não vai querer que eu vá para o seu país e pegue sua gente Não, mas Não posso te ajudar Do outro lado da mesa, vai Que azar o seu A porta Vai, vai para o corredor Agora Tá, estou indo Estou matando ele Vira nesse canto Agora, Stacey Ai meu Deus Não, não, não Stacey, pega o telefone Stacey, a gente tem que tirar você daqui Droga, Stacey, esquece ele Desculpa, Adam Não grita, Stacey Não se mexe Saída, corre Para trás Merda Tira ela daqui Sargento, ela está com a gente Vamos reagrupar no estacionamento Entendi, outro chefe Todas as estações nessa rede Perdemos a embaixada Os fusileiros estão organizando um ponto de encontro na residência do embaixador Aqui é o capitão John Price, SAS Estamos indo até você Garrick, vamos nessa Entendido Radir, olho no Sul, Amar Capitão Qual o plano? Se junte aos fusileiros do Complexo Sul Onde fica o Complexo? Não muito longe Depois do peco do outro lado da rua Certo, Garrick, abre Aqui Obrigada, Sargento, você salvou a minha vida Esse cartão pode salvar a todos nós Prepare-se, esperem contato Eles estão aqui Aqui é Bravo 6, SAS A gente está do lado de fora Conseguiram, hein? Precisamos de uma sala segura para o prisioneiro Sim, senhor Sala segura na residência Me siga Vai ter que servir Prende ele e vigia Vamos voltar para buscar ele Eu vou embora, irmão Mas nos veremos em breve Conservador, aqui é 06 Preciso de apoio aéreo agora Negativo, 06 Não posso arriscar outro pássaro Merda, merda, merda Tente me dar alguma coisa A gente vai lutar com a cidade inteira O único Vant no alcance Precisa se reabastecer Não aguenta muito tempo Traz ele para cá 06, câmbio e desligo Alex, Adir Vamos para o norte Cubram o telhado Kyle, Farah, comigo Entendido, capitão Ok Capitão, os fuzileiros devem ter cuidado da embaixada Não tem nada, senhor Eles vão voltar Eles vão chegar pelo outro lado Como você sabe? Porque eu tentaria Ela está certa Reposicionar do outro lado do telhado Já Se posicionem Quero linha de visão atravessando o campo Mira no café do outro lado do campo Doze horas Café Vários homens com idade militar Desarmados Atenção a eles Mais dois Farah São mensageiros Estão olhando para cá Droga Olho neles Deixa comigo Alguma coisa assustou eles Olha à direita Mais dois Eles estão fugindo Isso não está certo Ei Temos mais desconhecidos Do outro lado do campo Investigando Combatentes Vieram atrás da gente Está ouvindo na nossa direção Merda Perdi eles Alex Tudo quieto Espera Tem movimento No meio do campo Às onze horas Onde? Negativo Era só o vento Segurem Estão observando a gente Capitão Mais uma palavra E eu te mando pra lá Sim senhor Eles estão virando Eles estão virando nas luzes Permissão pra atacar Atacar o que? Não temos visual Silêncio Olho na grama Lança um sinalizador Vamos pegar eles com a luz Sinalizador Acende Kyle Sinalizador Movimento Partido em trás do campo Atacar 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 Eles estão lotando Os bancos Devontando Ele vai se lavar Eles estão no campo Un Starting Entendido Encarregado Fate Temos um drone pronto Preciso que marque alvos Capitão, a gente devia pegar o lobo e sair daqui Negativo A gente vai defender essa posição e viver pra lutar outro dia Desistir Talvez seja preciso Ok, caminho O telhado agora